O Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp e a Rede Franco-Brasileira de Pesquisa sobre Análise do Discurso Digital organizaram em novembro na Universidade o evento Cidade Conectada, Discurso, Interação e Mobilidade, oitavo encontro internacional Saber Urbano e Linguagem. O evento teve como objetivo promover um amplo debate sobre os discursos no espaço digital e urbano. Gostaria de destacar a relevância do tema do evento, são dois temas de grande importância tanto social como acadêmica, científica, que é a questão urbana e também a questão digital. É o oitavo evento, então isso também mostra que é um evento que tem acontecido, tem se repetido. É um evento internacional, então envolve pesquisadores, especialmente da França e também uma rede de pesquisa entre a França e o Brasil. Então é uma marca típica da nossa pesquisa interdisciplinar que é desenvolvida da Unicamp. A interligação de várias áreas do conhecimento visando a resolução e estudo de grandes problemas de relevância e de alcance social, como é o caso das áreas urbanas, das cidades e do espaço digital. Acho que é importante destacar que esse evento resulta de uma relação de trabalho, que é um acordo de cooperação, um convênio internacional que o Labe Urb estabeleceu com o laboratório Playad da Paris 13. E dentro desse convênio nós criamos uma rede franco-brasileira de estudos e análises do discurso digital. Essa rede é coordenada por mim e pela professora Mariane Pavot, que é da Universidade de Paris 13 e do laboratório Playad. Dentro desse convênio, desse projeto, nós programamos esse evento que teve como objetivo discutir questões da cidade conectada. Então quais são as questões do digital que estão no espaço urbano e como é que essas questões vão determinando e vão modificando não só o espaço empírico, o espaço urbano empírico, mas sobretudo a relação entre os sujeitos. Eu acho que essa é a questão central do evento. E claro que toda essa discussão para nós é discutida a partir da perspectiva da linguagem. Então isso é muito importante, justamente porque nós trabalhamos com análise do discurso digital. Então todas essas questões são pensadas a partir da linguagem e do simbólico, que é o foco então desse evento.